Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Notícias do Dia em tempo de coronavírus. É claro, a adequação do espaço, mas o mais importante são informações que você acompanha conosco nas redes sociais, com muito destaque, para as notícias desta quarta-feira. Aqui, vamos às manchetes, é claro. Bolsonaro pede e volta à normalidade. Dória critica a posição. A vida difícil dos moradores dos cortiços de Santos em tempos de coronavírus. Dessa limita travessia de balsas e bicicletas. A Prefeitura de Santos vai contratar profissionais da área da saúde. Essas e outras notícias você encontra agora no Notícias do Dia. A fala do presidente Jair Bolsonaro, pedindo que o país volte à normalidade, a despeito do avanço do coronavírus, provocou atritos entre governadores. Até aliados, como o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que simplesmente acabou criticando o presidente e foi muito atacado nas redes sociais. Assim como o governador de São Paulo, João Dória, que já há muito tempo já vem criando atritos ou tendo atritos com o presidente Jair Bolsonaro. E isso, é claro, repercutiu nas redes sociais. Não é só à toa que a hashtag Bolsonaro tem razão já ultrapassou mais de 603 mil tweets. Por sua vez, o vídeo presidencial que está no YouTube tem mais posição contrária de internautas, 370 mil pessoas, em relação às que são favoráveis ao discurso do presidente. Vamos conferir o vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que foi transmitido em rede nacional na noite desta terça-feira. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim, ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Por sua vez, o governador de São Paulo, João Dória, fez críticas à posição do presidente Jair Bolsonaro. Ele comentou em entrevista coletiva, realizada no início da tarde de hoje, quando anunciou também o programa Merenda em Casa, que vai ofertar alimentação para 700 mil estudantes matriculados na rede estadual de ensino que vivem em áreas carentes no estado de São Paulo. E antecipação da vacina para forças policiais. Vacina contra a gripe para forças policiais. A partir dessa segunda-feira, dia 30. Vamos conferir o trecho das críticas que o governador Dória. Basta ler os jornais de hoje, basta ler os sites e assistir os noticiários de todas as redes de televisão para se perceber claramente o equívoco da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparados nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Ficou evidente ali um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que, ao longo das últimas semanas, vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Basta acessar os sites de todos os veículos de comunicação, assistir o noticiário, ler as páginas eletrônicas dos jornais para se ter a notícia e a convicção do grave equívoco que cometeu o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento à nação no dia de ontem. Perdeu a oportunidade, presidente, de fazer um pronunciamento sereno, equilibrado, convidando as pessoas à solidariedade, demonstrando claramente a sua preocupação com as vidas, com pessoas de mais de 60 anos, presidente. São pessoas, são seres humanos. Não se pode desprezar nenhuma pessoa porque ela tem mais de 60 anos ou tenha mais de 70, 80 ou 90 anos. São seres humanos, presidente Jair Bolsonaro. Certamente, se o senhor não tem, deve ter tido avós e pessoas com mais idade. Eu respeito as pessoas com mais de 60 anos. E peço que o senhor também respeite as pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis no nosso país, ao lado daquelas que têm morbidade e aquelas pessoas portadoras de deficiência e as pessoas com diabetes. No segundo ponto, coloquei com clareza, de forma serena, que não admitiríamos em São Paulo, William Cury, o confisco de respiradores. Havia surgido a notícia de que o Ministério da Saúde centralizaria e confiscaria dos fabricantes os respiradores, todos eles produzidos aqui em São Paulo, fora aqueles que são importados. Em São Paulo, nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu falei de forma serena e equilibrada ao ministro Mandetta. Se necessário for, entraremos no Supremo Tribunal Federal, mas de São Paulo não se confisca medicamentos nem equipamentos para salvar vidas. Aqui é o epicentro dessa crise. Maior número de infectados, maior número de mortes, não faz nenhum sentido. No caso de São Paulo, que é por quem eu tenho a obrigação de defender, que tenhamos confisco de equipamentos ou medicamentos. E repito, tenho certeza de que isso não ocorrerá. Mas se ocorrer, tomaremos as medidas judiciais cabíveis de imediato. Na entrevista coletiva, realizada agora há pouco no Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu que as formas de interrupção das atividades ocorram de forma organizada, para não derrubar a economia do país. Um estudo divulgado pela BIM, Agência Brasileira de Inteligência, divulgada pelo site Intercept Brasil, mostra que até em duas semanas, o total de mortos pelo coronavírus poderá chegar a 5.571 pessoas no Brasil pelo Covid-19. E uma visão mais otimista, seriam 2.062 pessoas mortas neste período. Vale lembrar que, conforme dados até o momento do Ministério da Saúde, já são 2.433 casos e 57 mortos. Esses dados da BIM foram divulgados pelo Intercept Brasil, que você pode conferir o site certinho, para você conferir essa reportagem. E os dados estão disponíveis nesse sentido. No grande assunto, a Prefeitura de Santos vai contratar, de forma emergencial, profissionais de saúde para o enfrentamento do coronavírus. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e fisioterapeutas com disponibilidade para início imediato, em regime de plantão, que poderão se inscrever até segunda-feira, dia 30. O Diário Oficial de Santos, de hoje, quarta-feira, traz o edital para as contratações. Os profissionais atuarão em unidades de urgência, emergência, SAMU e ambulatórios, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. A dessa adotou medidas com a redução de veículos e pessoas em suas travessias. No litoral norte, por exemplo, a travessia de São Sebastião e Lhabela vai passar uma redução. Barcas que funcionavam com 370 pessoas passarão a atuar com 50 pessoas e outra com 450 passageiros vão transportar, no máximo, até 70 pessoas. Já na travessia Santos-Vicente Carvalho, a estratégia prevê o uso de quatro lanchas no horário de pico. Fora do horário de pico, serão disponibilizadas três embarcações. A lancha Pacará, com capacidade para 728 pessoas, passará a levar até 220 passageiros. A Itapema, com espaço para 185 pessoas, vai transportar até, no máximo, 80 pessoas. Já outras embarcações, com capacidade para 370 pessoas cada, terão o embarque limitado para 160 usuários. Em Santos e Guarujá, a travessia de ciclistas às Balsas será limitada a 150 usuários por viagem. Essas informações da DESS foram divulgadas hoje à tarde. Então, informações importantes, justamente para quem faz a travessia entre Santos e Guarujá. Em tempos de isolamento social, muitas pessoas estão em casa para evitar ou diminuir a circulação de público pelas ruas. No entanto, milhares de pessoas convivem em ambientes com pouco ou quase nenhuma circulação de ar, além de conviverem com outras pessoas no mesmo espaço físico. Isso acontece, por exemplo, nos cortiços de Santos. Afinal, são milhares de pessoas que vivem nessas condições, nessas residências localizadas em bairros como Paquetá e também a Vila Nova e até o centro da cidade. Confira esse vídeo muito interessante sobre esse drama dessas famílias. Gente, isso aqui é a realidade dos moradores de Cotista. Não tem como ter isolamento, porque todos se encontram, quando se veem mesmo, aqui a ventilação também não é boa. Vocês podem ver aqui, também é o florão. Aqui um mora perto do outro. Aqui é mais um senhor. Aqui é a minha amiga, que ela também tem uns quatro. Sabe quatro filhos agora ou sim, não? Aqui é a minha mãe com a minha mãe. Tá, tá com os três, né? E o senhor tá morando aonde agora? Eu tô aqui. Cadê a casa de vocês que estavam morando? Minha casa botaram fogo. Ah, teve o fogo ali lá. Ah, eu tenho medo nela. Então vocês estão dependendo também de parente? Eu dependo da minha filha. E você recebe algum benefício, alguma coisa? Nada. Nós estamos lindos, lesos. Nem por sua família, nada? Nada porque meus documentos roubaram. Entendi. O marido trabalha de quê? Parroceira. E você nesse quartinho paga quanto? 100 por semana. 100 por semana. Então veja bem. E não tem sabonete também? Não. O que você tá lavando então? Fazendo sabonete de hotel. Mostra pra mim, por favor. Pra gente, aliás. Ah, tá sem condições de comprar sabonete? E como é que você conseguiu esses sabonetes aqui? Não é do que eu trouxe. Ah, porque ele é carreiro? É. Aí jogaram fora e vocês pegaram isso? Não. Não, eu passou, eu passou, eu passou. Aí jogaram pelo... Então, a senhora já tem o gel, o sabonete, a informação... Ah, o que gel? Não, eu tô com o gel, né? Não, eu tô com o gel, né? E no conto da corona. Nem nada disso. Não, 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 eu tô com o gel, não, eu tô com o gel. E já tô tomando banho com o que? Eu tô tomando banho com o que? Eu tô tomando banho com o que? Eu tô tomando banho com o pedaço de sabonete. Como eu fui trabalhar na rua, ele acha, e eu vou e tomo. Então, pessoal, como é que nós vamos poder, enquanto moradores de cutiço, né? Vocês estão vendo, olha lá, as pessoas vão do mesmo, né? Que precisam sair, comprar as coisas picadinhas, que tem condições que não tem condições. Mas a população, como há bastante pessoas na casa, como vai ficar? Orientação, você vê que não tem nenhuma, as pessoas estão falando. Isso porque eu peguei poucas pessoas, porque tem mais gente, viu? Cada uma relatando uma emoção. Obrigada, gente, desculpe esse videozinho triste, tá bom? E o tempo para essa quinta-feira será muito semelhante em relação ao dia de hoje. Temperaturas elevadas, variando entre 23 e 31 graus, com muito sol e calor ao longo do dia. Então, são as informações do CPTEC para o tempo na Baixada Santista, nesta quinta-feira. A gente agradece a sua audiência, agradece as suas informações e o seu contato, acessando não só o nosso Facebook, mas também o nosso YouTube. Lembrando que os dados, pelo menos dados momentâneos, o último boletim divulgado até agora, que Guarujá monitora 148 casos suspeitos e 9 pessoas estão internadas. A gente está aguardando, efetivamente. E, à medida que tivermos mais novidades, acompanhe nas nossas redes sociais, seja o nosso site, blognews.com, seja também em nossas redes sociais, que você acompanha não só o Facebook, como o YouTube, com mais informações. Agradecemos a sua participação e até amanhã, aqui no Notícias do Dia. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E até amanhã, aqui no Notícias do Dia.